Em casa, o Maringá jogou contra o FC Cascavel após perder de 1 a 0 na primeira partida. Aos 16 minutos, Rodrigo marcou o primeiro gol. Aos 42 minutos, Bruno Lopes ampliou o placar, garantindo a classificação do Maringá. No segundo tempo, Kaique Silva marcou para a equipe da casa. Aos 45 minutos da segunda etapa, o FC Cascavel tentou recuperar o prejuízo. Vitinho descontou para a Serpente. Final de jogo, Maringá classificado 3, FC Cascavel 1.